Muito boa noite, a gloriosa presença do Espírito Santo esteja sobre você. Eu sei que o dia foi cansativo, a batalha foi árdua, mas Jesus quer falar com você agora. Quer falar sobre restauração. Restauração. Os planos de Deus na sua vida. Deus sempre quer o bem para nós. Assim como Ele queria a restauração de Israel. O povo estava na Babilônia e Jeremias enviou uma carta. E nesta carta tem três versículos, quatro versículos, que é tremendo. Os planos de Deus para a vida do povo de Israel. Os planos de Deus. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Está lá em Jeremias 29. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, dê o like, deixe o seu comentário. Eu sempre tenho uma palavra para edificar a sua vida e a minha vida. Para nós podermos andar no Espírito, não na carne. Para que nós possamos olhar com olhos espirituais o que está ao nosso redor. Somente através do Espírito Santo, edificando o nosso espírito. Nós temos que educar o nosso espírito. Porque nós, antigamente, andávamos na carne. Agora nós andamos no Espírito. Quando nós oramos, nós oramos com entendimento. Com a mente do Senhor Jesus. Vou tomar um cafezinho aqui. Nesta noite, o meu interesse é que a palavra penetre dentro do seu coração. E haja transformação. Porque havendo transformação, há uma mudança na nossa mente. Os nossos pensamentos não vão ser mais pensamentos terrenos, não. Vão ser pensamentos espirituais, porque provém de Deus. Muito bonito isso. E através dessa nova mentalidade, a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, habitando em você, você poderá usufruir das benesses de Deus. E aos que estão ao seu redor, serão abençoados. Jeremias 29, versículo 11. Olha o que Deus fala. E esta palavra é para você no dia de hoje. Nesta noite. E eu peço que você ouça com ouvidos de elefante. E os ouvidos deles são grandes para que eles possam ouvir. Ouça. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal. para vos dar o fim que esperais. Deus sempre tem o bem para te dar. Ele nunca vai querer fazer o mal, ter pensamentos maldosos com você. Primeiro, você foi formado dentro dele, o seu espírito. Ele te conhece. Ele sabe cada fio do seu cabelo. Ele te conhece pelo nome. A palavra diz que Ele é o Pai dos Espíritos. Em Hebreus 12, 9, diz que os nossos pais são os pais na carne. Os nossos pais são terrenos. Deus é um Pai dos Espíritos. E nós temos um Espírito. Então, Ele é o Pai dos nossos Espíritos. Ele é o Pai do nosso Espírito. Deus não nos vê como nós achamos que Ele nos vê. Quando Ele olha para você, Ele olha o homem interior que está dentro de você. Porque Ele é o Pai dos Espíritos. Deus não é carnal, igual os nossos pais. Os nossos pais nos ensinavam, os nossos pais nos disciplinavam, mas segundo a carne. Não. Deus nos disciplina para que nós futuramente, através da disciplina dEle, sejamos santificados, separados para Ele. Porque Ele é o Pai dos Espíritos. Todo trabalhar de Deus é no nosso Espírito. Ele não te olha. o teu corpo carnal. Ele olha o teu Espírito. A luz que resplandece dentro de você. E a glória que resplandece dentro de você, mesmo eu não vendo, mesmo as pessoas não vendo, a glória é muita. É por isso que nós temos que ter pensamentos bons, pensamentos não maldosos, não querendo o mal das pessoas, para que essa glória que está em nós, essa luz, não se transforme em trevas por causa do mal, do pecado. Quanto mais luz você estiver, mais cheio da presença do Espírito Santo você vai estar. E Deus está falando para você hoje. Eu tenho pensamentos do bem para você, e não pensamentos maldosos. Eu sempre quis para você o bem. Para vós dar o fim que você esperais. O que você espera de Deus? Somente o bem, não é? Pois é isso que Ele vai fazer para você. Versículo 12. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Ele está pedindo. Clama a mim. Venha a mim. Ora a mim. E eu vou responder a sua oração. Versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está falando quando você me buscar, você vai me achar quando me buscar de todo o coração. Coloca a tua mente para buscar a Deus. Não fica com pensamentos vazios. Não. O teu foco é Cristo. Senhor, eis-me aqui. Ensina-me os teus caminhos. Me dá um novo direcionamento na minha vida. que eu não ande mais neste meu corpo carnal. Não me ensine a andar, Senhor, no Espírito. Que os meus olhos espirituais guiem o meu corpo carnal. Sabe, o Espírito Santo te guiando, você não vai ser mais a pessoa que você é. Porque Deus, novamente, é o Pai dos Espíritos. e nós somos um Espírito. Temos uma alma e moramos num corpo carnal. Você é um ser espiritual e os pensamentos de Deus para você são pensamentos do bem. e sereis achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos e congregar vosei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. por causa da rebelião do povo de Israel, Deus os enviou a Babilônia. Ficaram 70 anos na Babilônia. Mas Deus levantou homens para trazê-los de volta. É assim que Deus faz. Assim que Deus nos trata. Nós temos que ser tratados por Deus porque nós somos carnais enquanto nós não buscarmos de coração Ele não ouvirá as nossas orações. É muito forte isso aí. Mas através de nosso Senhor Jesus Cristo quando fez o sacrifício vicário na cruz do Calvário nós temos o intercessor junto ao Pai e Jesus ouve as nossas orações. Ele é o elo entre o homem e Deus. Não há outro. Não há nenhum santo nem uma santa que leve as nossas orações a Deus. Somente o Espírito Santo na terra e Jesus sentado à direita de Deus Pai. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo e Ele intercede por nós com gemidos inesprimíveis. Mesmo que você não saiba orar o Espírito Santo ora por você e as suas orações chegarão a Deus. Esse é o sacrifício vicário que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. A promessa que as nossas orações chegarão a Ele. O nosso clamor chegará a Ele. Busque Ele de coração. Busque Ele de coração. Pelo sacrifício que o Filho dEle faz, pelo sacrifício que o Filho dEle fez e está fazendo até hoje ecoando sobre toda a Terra buscando todos aqueles que estão cativos na mão do diabo congregando no reino novamente. Porque é isso que Deus faz, trazer todos para a sua presença. Deus tem planos, pensamentos maravilhosos para a sua vida, mas cabe a você buscá-lo de todo o coração. Esta é a palavra do dia de hoje. Quero orar por você agora. Ó Senhor e meu Deus, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, Pai. Derrama da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós vemos e olhamos na dimensão terrena, temporal e pessoal, meu Deus, mas o Senhor não vê como nós vemos, Pai. o Senhor vê em dimensão infinita, global e eterna. O Senhor sempre quer o nosso bem, mesmo quando o nosso olhar não percebe isso. E no nome de Jesus eu peço, usa da Tua misericórdia, da Tua compaixão para conosco, Senhor, para com este amado, com esta amada que está aí do outro lado do vídeo. Toca com Teu poder e glória, unja, derrama da Tua graça e da Tua misericórdia e os abençoe no nome de Jesus. Vamos orar o Pai nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, agora e para tudo sempre. Amém e graças a Deus. inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos essa palavra poderosa. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a gloriosa presença do Espírito Santo lhe abençoe. Nesta noite, dê um sono maravilhoso que você durma com os anjos, cheio do Espírito e de Deus. Boa noite. Amém. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos.